Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, a respeito das pessoas solteiras, não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas, como alguém que, por misericórdia de Deus, merece confiança, dou uma opinião. Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar, é bom cada qual estar sim. Estás ligado a uma mulher? Não procures desligar-te. Não estás ligado a nenhuma mulher? Não procures desligar-te. Se, porém, casares, não pecas. E, se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial. E eu gostaria de poupar-vos isso. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que, doravante, os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. E os que choram, como se não chorassem. E os que estão alegres, como se não estivessem alegres. E os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma. E os que usam do mundo, como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor Salmo 45 Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Majestosa, a princesa real vem chegando. Vestida de ricos blocados de ouro. Em vértices vistosas, ao rei se dirige. E as virgens amigas lhe formam cortejo. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Entre cantos de festa e com grande alegria. Ingressam, então, no palácio real. Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos. Fareis deles os reis soberanos da terra. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levantando os olhos para os seus discípulos, disse Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tem desfome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da Salvação Enquanto Mateus relata nove bem-aventuranças, Lucas aponta apenas quatro e reserva mais quatro mal-aventuranças. Esta divisão retrata a diversidade dos que ouviam a palavra de Jesus. Um grupo de discípulos formado pelos últimos da sociedade acolhia com alegria a boa nova. Para os outros, aqueles que sempre encontravam motivos para acusar Jesus, restam os alertas. Ai de vós, as bem-aventuranças não são convites para o conformismo de quem espera a recompensa na outra vida. O anúncio é um desafio. Avançam a caminho, vós os pobres, os que choram, os desprezados. É uma ordem de batalha. O mandamento do amor ao próximo é para aqui e agora. É um tempo novo que começa. Os pobres são os protagonistas. Proposta do dia, lembrar que as bem-aventuranças são para hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho. Dê o joinha em nosso vídeo e compartilhe. Ative o sininho.